Do alto do monte, em silêncio e adoração Rogo a Deus pela salvação de todos os seres, de todos os reinos deste planeta Senhor, tua luz ilumina o meu coração e guia os meus passos Para a intenção, tua nova vida, a nova terra És um som radiante, e teus raios semeiam a paz e a divina esperança Senhor, vai chover, chuvas de amor, dimensões e graças Senhor, vai chover, chuvas de amor, dimensões e graças Sobre todos nós Sobre todos nós Do alto do monte Do alto do monte Em silêncio e adoração Rogo a Deus pela salvação De todos os seres, de todos os reinos deste planeta Senhor, tua luz Senhor, tua luz Ilumina o meu coração e guia os meus passos Para a redenção Senhor, tua luz ilumina o meu coração e guia os meus passos Com uma nova vida A nova terra És um som radiante E teus raios semeiam a paz e a divina esperança Senhor, tua luz ilumina o meu coração e guia os meus passos Senhor, vai chover, chuvas de amor, dimensões e graças Senhor, vai chover, chuvas de amor, dimensões e graças Senhor, vai chover Chuvas de amor, de bênçãos e graças Senhor, vai chover Chuvas de amor, de bênçãos e graças Sobre todos nós Sobre todos nós Instrumentos És o som radiante És o som radiante E teus raios semeiam a paz E adivinam esperança Senhor, vai chover Chuvas de amor, de bênçãos e graças Senhor, vai chover Chuvas de amor, de bênçãos e graças Sobre todos nós Sobre todos nós Sobre todos nós Sobre este planeta 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 Senhor 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 Vai chover Chuvas de amor, de bênçãos e graças Senhor 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 Vai chover Chuvas de amor, de bênçãos e graças Senhor Sobre este planeta Sobre este planeta Sobre este planeta Sobre este planeta Sobre todos nós Sobre todos nós Sobre todos nós Sobre todos nós Sobre todos nós